Vamos continuar a nossa quinta-feira aqui, eu falei pra vocês, cara, tem bastante informação ainda. Você tá chegando agora, você é novo no canal, eu sou o Miguel Chaim, esse aqui é o Diário do Culturismo, sempre dois, três, até quatro vídeos diários pra vocês aí com muita informação. Então se inscreve, dá essa moral pra gente, me dá esse voto de confiança, eu sei que você vai gostar, garanto. E sempre que você se inscreve, você fortalece muito o canal e ajuda muito a gente. Vocês tão já sabendo, tão ligado, né, o rolo tudo que tá dando, a Integral rescindiu o contrato com a Manson Contest, a Manson Contest saiu, fez acusações, a Manson Contest respondeu, e desde então o negócio tá uma loucura. O atual cenário é o seguinte, a Integral Médica rescindiu o contrato com a Manson Contest, a Manson Contest, segundo a própria Manson Contest, me disse, está intimamente ligada com o NPC Pro League, com o Mr. Olympia, então quando a Integral Médica rompe o contrato com eles, ele está rompendo com todo mundo, portanto, aparentemente, de acordo com a Manson Contest, a Integral Médica não tem como patrocinar, porque a Integral falou assim, ah, a gente rompe com a Manson Contest, mas a gente continua apoiando a FB Pro League, parece que não vai ser bem assim, infelizmente. Porém, a Integral Médica falou que queria concorrência, qual que é o lance? A gente já falou disso aqui, eu expliquei nos vídeos anteriores aí, quem tiver interesse, cara, vê, vai, procura nos vídeos anteriores, eu vou deixar o link, eu falo que deixo, nunca deixo, prometo que eu deixo nesse aqui o link explicando como a federação foi dividida no começo, o que é NPC, o que é Manson Contest, o que é Pro League, o que são as empresas que fazem shows, eu explico bem direitinho lá, é bem legal, e vale a pena assistir, se você tem alguma dúvida em relação a isso, eu sei que tem muita gente com dúvida em relação a isso. Qual seria um possível cenário nesse momento aqui no Brasil? A Manson Contest é uma empresa que produz shows para a Pro League, a Integral Médica não está. De um lado a gente tem a Integral Médica, que não tem empresa nenhuma, não pode patrocinar, a Manson Contest falou assim, eles podem participar dos nossos shows, os atletas não serão prejudicados de maneira nenhuma, mas a Integral não pode patrocinar, não pode aparecer, tem uma série de coisas ali que acontecem. E a Integral é uma empresa muito grande, que a gente imagina que teoricamente não teriam dado um passo desse, feito uma ruptura dessas, se eles não tivessem um plano B, se eles não tivessem um passo muito pronto ali para ser dado também. E esse plano B seria o que teoricamente? Trazer uma segunda empresa para o Brasil, filiada à NPC, que produz shows também, assim como a Manson Contest, e as duas empresas podem fazer shows no Brasil dando vaga para a Olímpia, por exemplo. Isso acontece nos Estados Unidos, várias empresas fazem vários shows em estados diferentes, e a informação que eu tenho, vinda diretamente da Manson Contest, é que o Tamer Elguinde é o diretor da NPC Pro League no Brasil, e shows só acontecem aqui com a autorização dele. Isso tornaria a vinda de uma segunda empresa para cá impossível. Ponto final, esse é o lance, essa é a situação atual. Acontece que, seria possível trazer uma segunda empresa? Cara, teoricamente seria possível, mas para isso teria que ser mexido num nível muito lá em cima, com o Jim Manion, com a cúpula da NPC. E quando se mexe ali em cima, você está tirando o poder da Manson Contest, tirando o poder da galera daqui do Brasil, e dividindo esse poder meio que ao meio. Então assim, é possível que a Integral traga uma outra empresa, é possível, mas caso isso aconteça, ou para isso acontecer, um terremoto muito grande lá em cima teria que acontecer, muito jogo de poder teria que ser feito, e provavelmente os envolvidos aqui no Brasil não aceitariam isso aqui de uma maneira muito amistosa. Então a divisão, a ruptura, meio que só aumentaria, não sei se seria um cenário tão legal para o Brasil também. A primeira pergunta que se faz é, isso é possível de acontecer? Cara, no mundo tudo é possível, quando a conversa é boa, quando o jeitinho acontece, tudo acaba sendo possível, não dá para duvidar de nada. Porém, sendo bem realista aqui, isso é altamente improvável nesse momento. E a próxima pergunta que fica é, qual empresa seria, qual empresa que viria ao Brasil? E pelas informações que eu tenho, também volto a afirmar, nada confirmado, mas a especulação que existe hoje em dia é que é uma empresa chamada Cheru Classic, que é uma empresa que faz shows lá da Índia, há muitos anos, vocês verem aqui, em 2011 eles faziam já shows, era o Cheru Classic lá na Índia, tinha uma expo grande também, levava uma galera para lá, porque a Índia, né, nesse 10, 12, 13 anos atrás, era o Brasil da época. Era um mercado gigantesco, com muito dinheiro rodando, com muito público, com muita gente, um mercado consumidor em potencial, mas não rolou na Índia. Porém, o Cheru Classic continuou fazendo shows, ele fazia uns shows gigantesco, era logo depois do Olympia esse show, então a gente viu em 2011, Jay Cutler, Phil Heath, Kai Greene competindo lá, a galera ia em peso, era um show que envolvia uma grana, que envolvia um poder, envolvia uma influência. O Cheru Classic expandiu um pouco mais, foi para o mercado americano, era só essa notícia aqui, ó. Cheru English, do Cheru Classic, entra no mercado americano para colaborar com o FBB Pro League e com o Jim Mannion na NPC. Notícia postada em 2020. E aqui no perfil oficial do Cheru Classic USA, fala, ó, 2021 Cheru Classic NPC Nationals, pronto para o segundo ano de parceria. Esse ano nós teremos aqui uma exposição ainda maior e melhor, um estágio maior e melhor, atividades diferentes. Muito obrigado aí ao presidente Jim Mannion e ao vice-presidente Tyler Mannion da NPC. E aqui é um cartaz do NPC Nationals de 2020. O lance é o seguinte, pessoal, tem dois shows muito grandes, nacionais, lá nos Estados Unidos, que dão pro card, que são os dois maiores shows amadores de lá. NPC Nationals e o NPC USA. São dois shows amadores gigantescos, de grande influência, de grande impacto, de grande importância. Nos últimos dois anos, o Cheru Classic vem organizando o NPC Nationals, vem organizando um desses shows. Ainda tem o NPC USA, que é o outro grande show de importância, de impacto, de relevância lá no mercado americano, que é organizado justamente, sim, pela Muscle Contest. Então, aparentemente, o Cheru Classic é uma empresa ali que tem uma entrada com a NPC, que tem uma certa relevância. Não dá pra saber o quanto de verdade é isso, não dá pra saber o quanto que isso andou, não dá pra saber se isso aí já andou, mas também já regrediu, porque também pode ter acontecido, né? Uma jogada de xadrez ali. E essa jogada ter sido combinada e depois o efeito ter sido anulado. Nesse momento agora, que é muito decisivo aí pra todos os lados envolvidos, né? Nessa cultura tão grande, fica um pouco, vamos dizer, cada vez mais difícil de obter uma informação um pouco mais concreta. O que eu tenho pra vocês é isso, mas também, lembrando, pra isso acontecer, pro Cheru Classic chegar ao Brasil, também teria que ter um negócio, uma reviral volta muito grande lá em cima, através de Jim Mannion, de IFPB, de NPC. E mais uma vez, parece que é bem improvável que isso aconteça, mas se acontecer, essa disputa, essa batalha, esse confronto vai escalar ainda mais. E, cara, eu não sei o que vai ser, não dá pra gente adivinhar muito mais coisa agora. Eu volto a dizer, eu torço pra que tudo termine bem, pra que tudo se resolva e pra que tudo fique da melhor maneira possível pra quem realmente interessa, que são os atletas. E sempre lembrando aqui, sempre esclarecendo e sempre reforçando que, caso a NPC, caso a Manso Contest, caso a Integral Médica, caso qualquer um que esteja envolvido nesse assunto, queira se manifestar aqui, queira falar, queira comentar alguma coisa que eu falei, ou esclarecer alguma coisa que eu falei, tá sempre aberto o canal, tô à vontade, vocês sabem onde me encontrar, vocês têm meu contato e vamos pro próximo assunto. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador, Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade, e o melhor, de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein, que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth, Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave em dosagens efetivas, pra te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, giasplomentos.com.br, e não se esquece, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, sempre que você compra Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui, a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Obrigado. Recentemente, o Buy and Tries postou alguma coisa aqui, do Sean Clarida, onde ele desmentia, onde ele falava assim, cara, não vou pra não decidir ainda, porque ele tá classificado, vocês sabem, tanto pra 212, quanto pra Open. Nesse momento, a regra diz o seguinte, o cara não pode competir nas duas, ele tem que escolher uma, ou tem que escolher outra, o Sean Clarida não sabe o que vai fazer ainda, ele tá indeciso, ele falou assim, estou esperando uma decisão, estou esperando pelo melhor, pra que eles permitam que eu vá nas duas, porque a minha ideia realmente é ir nas duas. Enquanto vocês não ouvirem nada da minha boca, não é verdade. Então, a decisão que eu vou tomar vai sair somente da minha boca, não acreditem em mais ninguém. Pro Sean Clarida é um pouco mais fácil esse lance de competir em uma ou em outra, porque ele não bate o peso, de qualquer forma, da 212. Então, pega, por exemplo, o Derek Lunsford. Pra ir na 212, ele tem que bater 212, mas ele tem que cortar peso, tirar músculo pra chegar nesse ponto. Caso ele vá pra Open, ele pode competir com 10, 15, 20 libras a mais, e chegar maior e muito mais competitivo. Então, ele não seria tão interessante pro Derek competir nas duas ao mesmo tempo, porque ele teria, se ele chega muito pesado, ele não bate o peso da 212. E pra bater o peso, ele não chega tão grande, tão competitivo na Open. O Sean Clarida é uma outra história, porque ele não bate o peso. Então, ele vai fazer o mesmo processo, tanto pra 212 quanto pra Open. O que ele pesar, tanto faz, porque ele não tá no limite. E aí, ele faz aqui um adendo sobre isso, porque ele chamou de fake news, falou assim, isso que eu tô falando aí é fake news. E ele deu uma outra explicação aqui, ele falou, Eu não anunciei ou tomei uma decisão se eu vou competir na 212 ou na Open. E a opção de fazer as duas não está fora da mesa por enquanto. Estou esperando a decisão final da IFBB sobre isso. Ok. E aí, ele continua aqui, ó. Deixe-me adicionar uma coisa. Isso aqui não é direcionado ao Ian Vallier. Tem muitas pessoas e muita mídia aí, muitos perfis e canais, alegando que eu vou fazer a Open sem nem mesmo perguntar pra mim. Como eu disse, assim que eu tomar a decisão, eu vou anunciar. Então, ele teve que explicar, porque foi o que ele disse e me disse, né? Ah, não. Alguém falou alguma coisa, aí parece que é uma indireta. Ah, não. Você vai deixar aí o público inflama o cara, né? Aí, ele já falou aqui que não é pro Ian Vallier, mas vamos continuar acompanhando, né, cara? Como vai ser esse negócio aí? Qual vai ser o lance do Clara? Tá todo mundo ansioso e interessado pra saber. O que vocês acham? O que vocês gostariam? Onde vocês gostariam de ver o Clara competindo? Eu preferia ver na 212. Muitos se perguntam do Royal Winkler se ele vai voltar a competir, se ele não vai voltar a competir, e ele está aposentado. Qual que vai ser do Royal Winkler? Muita gente marca, olha só, aqui o Royal voltou a crescer. Olha só, é atual. A gente nunca sabe quando o Royal tá mostrando algo atual ou não. Então, saiu nessa semana um vídeo aqui no canal do William Bonack, o William Bonack treinando. Essa aqui é a academia da casa do William Bonack. E olha só quem tá com ele, cara. O Royal Winkler, já um pouquinho menor ali. Como a gente viu, ele não tá voltando a treinar, não tá voltando a ficar pesado. E nesse vídeo, o Bonack fala o seguinte, cara. O Royal Winkler está aqui na Holanda comigo, e ele tem treinado, a gente tem treinado ombros aí. Ele tem feito, montado e puxado os meus treinos de ombro faz duas semanas. E o Royal falou, tô aqui na Holanda, tô aproveitando, tô treinando. O Bonack falou o seguinte, cara. Não tem ninguém melhor pra gente ter ombros grandes. Não tem ninguém melhor aí do que aprender com o Royal Winkler. E isso mostra a preocupação que o Bonack tá de trazer um físico diferente, de melhorar os pontos que têm que ser melhorados. Trazer deltóides maiores significa trazer um V-Taper melhor, porque ele já tem a cintura que não é tão estreita, que já tá ficando mais larga. Então ele precisa, como não dá pra afinar a estreita da cintura, ele tem que alargar o resto. Então ele tá pensando, vamos alargar os deltóides também. Pra isso ele chamou o Royal. A pergunta que fica é, será que o Royal tá treinando outros músculos com ele também? Vai ser o treinador dele? Vai continuar treinando o Bonack até a hora do Olimpia? Como que isso vai se dar? Como que isso vai acontecer? E outra pergunta que fica é, o Royal então está aposentado realmente? Vai começar a investir agora na carreira de treinador de atletas? E se ele começar, cara, e se firmar realmente ali como treinador, e se confirmar como treinador do Bonack aí pra esse Olimpia, e o Bonack consiga um bom resultado, o Winkler já começa com o pé direito na carreira, hein, cara? É um vídeo bem interessante, eu vou deixar o link na descrição como sempre pra você que queira ver. O treino foi muito baseado em estímulos metabólicos, com muito drop set, mas muito drop set mesmo, quase nenhum descanso entre séries, o mínimo possível. Foi bem interessante de ver. E no final, o Bonack tava com um pump gigantesco ali no ombro, hein, cara? Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Se inscreve no canal, porque eu vou ficar acompanhando bem de pertinho isso aqui, essa saga dos dois, pra ver o que mais que a gente tem de informações, e o que mais que se confirma, ou se não confirma, a respeito da carreira do Roy Winkler. Conta aí pra mim o que vocês acharam, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeo, hein, pessoal? Se liga aí, valeu!